uma folha se soltou aqui, porque não sei o que, se soltou uma coisa fora se soltou, está batendo muito tudo escuro ok 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 é isso parece filme de terror tem um cabo ali fora, que é solto e esse é meu ar condicionado então, não é? é 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 Amém. 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 Que irei. uma coisa que tá solta lá que o vento arrancou algum sai só pode pressa o sai do que o vento arrancou sai o que o vento arrancou misericórdia pelo sangue de jesus que foi guardado mesmo e aí 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 e aí